Fala um pouquinho sobre esse tema da dúvida e da fé, você até aborda isso em seus livros. É verdade. Na verdade, o conceito de fé que nós adotamos, infelizmente, é um conceito medieval, da alta idade média, e ele não é necessariamente o conceito bíblico. Vamos pegar pelo Antigo Testamento. Embora não haja, em hebraico, uma palavra apropriada, própria para a fé, a palavra que mais se aproxima é emuná. Emuná. Emuná se pode traduzir como firmeza. E qual que é o conceito de emuná na mentalidade hebraica, já que eu falei que eles não têm abstratos? Imagina que você está no meio do mar, está nadando, não está aguentando mais, está dando cãibra, você vai morrer afogado, mas passa providencialmente um tronco de árvore boiando. O que você faz? Você desesperadamente agarra aquele tronco. Esse ato de agarrar, esse agarramento, é um emuná. Está certo? Esse agarramento ao trono, ao tronco. É emuná. Da palavra emuná vem a palavra amã, firmeza, vem a palavra amém, nisso eu creio, nisso eu tenho fé, nisso eu me agarro. Então a fé, agora a pergunta é, por que você se agarra no tronco? Não é uma fé cega. É porque você já tem o conhecimento anterior àquela situação, que troncos na água boiam, e se você se agarrar dele, você vai se salvar. Você já teve pessoas contando que se salvaram, que se agarraram um tronco de árvore. Você já viu o tronco flutuando. Então aquele gesto de fé, ele não é gratuito. Ele parte de evidências prévias. Por isso que você se agarra um tronco de árvore, e não outra pessoa igualmente batalhando ali para sobreviver. Em grego, quando você tem a palavra pistis, que é traduzida por fé, pistis significa segurança ou certeza que advém de uma possibilidade de confiança. Então nós temos que não confundir fé com crendice. Nós temos que aprender a difendir entre crente e crédulo. O crédulo é o ingênuo. E a Bíblia, a teologia bíblica da fé, é uma teologia que, em primeiro lugar, Deus sempre fala comigo. Pode perguntar. Abraão, pai da fé, quando ele abre a boca pela primeira vez para falar no livro do Gênesis, é para expressar uma pergunta, uma dúvida. Deus fala, fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abri, fazei prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. No Novo Testamento, o Evangelho de João chama os milagres que Jesus falava de sinais para que possais crer que o Filho do Homem... Ou seja, a fé, ela tem evidências, sim. Em que momento que a fé fica, então, um tiro no escuro, um pulo no escuro? Na seguinte razão. Suponhamos que eu esteja numa casa pegando fogo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, e a minha tendência é passar pela porta e sair dali. Mas quando eu estou indo pela porta, atrás de mim sai, no meio da fumaça, um sujeito vestido de bombeiro. E ele fala, para! Não abra a porta. Não abra a porta. Se eu for inteligente, eu vou parar na mesma hora e não vou discutir. Ele não me deu explicações por que eu não devo abrir a porta. Talvez tenha fogo do outro lado, talvez se eu abrir a porta, aí vai dar um golpe de oxigênio, aí vai queimar tudo. Mas ele não me deu as explicações, ele só me deu uma ordem. Não abra a porta. Afasta da porta e venha atrás de mim. Eu vou obedecer ao homem do corpo de bombeiros. Isso é uma obediência pela fé, porque ele não me deu explicação de nada, ele não me deu argumento de nada, ele só me deu uma ordem. Mas para eu obedecer racionalmente esta ordem pela fé, porque fé é a certeza de coisas que você não vê, coisas que você nem espera, eu tenho uma evidência prévia. Qual? Que pessoas do corpo de bombeiros sabem o que estão fazendo. Que ele tem mais capacidade de sair daquela situação do que eu com o meu instinto de sobrevivência. Então, nesse momento, eu vou contra a minha razão, contra a minha lógica, contra o meu instinto e vou, pela fé, seguir o homem do corpo de bombeiros. Tá certo? Agora, se eu seguir qualquer gato preto que passar correndo por outro incômodo, aí já não é fé, é uma crendice, é um desespero de acreditar em qualquer coisa. Então, a fé, ela é racional, mas ela não é racionalista. O problema é que a fé é razão, mas não é racionalismo. Isso nós temos que cuidar. Tem muitas pessoas que vão por outro extremo e acham que agora é o racionalismo. Não, 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 pelo contrário. A fé, muitas vezes, ela vai quebrar o racionalismo, porque Deus vai usar as coisas tolas para envergonhar as coisas sábias desse mundo. Sabe? Mas para eu acreditar nas coisas tolas de Deus, ou aparentemente tolas, porque elas não são tolas, são aparentemente tolas, Deus já me deu provas de que ele é o Senhor, e esse livro que ele escreveu tem algo que o Bhagavad Gita não tem, que o livro dos Vedas não tem, que o livro, sei lá, o Tao Te Ching não tem, nenhum outro livro sagrado da humanidade, nem o Alcorão tem isso que a Bíblia tem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.